De bronze, pesando 400 quilos, medindo 1,38m de altura e 1,60m de largura. A escultura é a mais nova obra de arte em homenagem ao poeta Manuel de Barros. Foram quase quatro meses captando detalhes de fotografias, visitando antigas moradas e conversando com parentes do poeta, para que Ike conseguisse traduzir e imortalizar o inventor de palavras, Manuel de Barros. O escultor entregou o monumento ao governador do estado e não conteve a emoção. A caricatura não pega a matéria, ela materializa a emoção. É aí que a caricatura entra, nessa cruzada de pernas que ninguém consegue fazer é a caricatura que faz, porque na verdade eu não fiz um retrato dele. Eu fiz ele como nós estamos acostumados a vê-lo. Essa alegria, essa emoção que ele sempre passou, é como a gente vê. O escultor conta que a ideia começou em 2009 e que se preocupou com todos os detalhes. Posição dos pés, sorriso marcante, o sofá, uma réplica da casa de Manuel de Barros e outras tantas características. Abaixo de uma figueira, no canteiro principal da avenida Afonso Pena, é onde ficará essa obra em homenagem a Manuel de Barros. O artista pensou em cada detalhe, inclusive criando um sofá que pode permitir uma interação ao público. E quando eu vi esse espaço, eu falei, é o melhor espaço do mundo, porque entre duas árvores centenárias, estamos no centenário do Manuel. A posição dele virado para o amanhecer, era a coisa que eu mais procurava. E de costas para o entardecer, que ele também adorava. Numa praça, que aquilo ali na verdade vai ser o quintal dele, vai ser o meu quintal, é o maior quintal do mundo, o quintal do Manuel. Na cerimônia de entrega da escultura, o governador Reinaldo Azambuja recebeu uma miniatura do monumento. Uma homenagem realmente justa, importante, é uma pessoa que deu praticamente toda a sua vida em defesa do Mato Grosso do Sul, em defesa do Pantanal, em defesa da preservação do meio ambiente, das questões ambientais e da natureza. Há dois anos, o projeto foi abraçado pelo Estado, que investiu 200 mil reais na obra. Quando o projeto veio para o governador, ele imediatamente acolheu, ele teve essa percepção, e aí se iniciou, conseguimos fazer todos os trâmites, e agora está a entrega aí. O IK, muito responsavelmente, entregou absolutamente no prazo, e agora junto com o SESC, a gente quer fazer essa entrega o mais rápido possível, e lançando ela como sendo um primeiro evento dos 40 anos do Mato Grosso do Sul. Na escultura, foi usada a técnica de solda para evitar vandalismo. Agora, quem vai zelar pelo monumento é o SESC, que ficará responsável pela manutenção e conservação. O SESC vai ficar responsável por manter a conservação da obra, fazer qualquer manutenção que seja necessária nela, algum dano, limpeza, e a conservação periódica dessa obra. A escultura é um retrato fiel do poeta, segundo narra o amigo Bosco Martins. É impressionante a sensibilidade, a categoria do IK, em retratar o tênis, o corpo do Manuel, a forma dele, a expressão, o sofá que ficava ali na salinha dele, a população vai ter a chance, a possibilidade de conviver com ele ali na Afonso Pena, tirar as fotos, acho que vai ser um negócio inusitado, transformador da cultura do Mato Grosso do Sul.